Olá, meus amados! Com muita alegria estamos aqui juntos no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor. Agradeço a sua presença aqui conosco para que possamos juntos ler a Palavra de Deus, meditar e que essa Palavra possa trazer muitos frutos para o nosso coração. Nós vamos com muito carinho hoje continuar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos ler o capítulo 7, os versículos do 19 ao 21. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! A circuncisão de nada vale e a incircuncisão de nada vale. O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. Então, amados, a gente vê aqui São Paulo nos dizendo que cada um tem o seu chamado. Então, vamos trazer agora para a nossa realidade o que está escrito aqui, né? Eu, Patrícia, eu sou chamada a ser filha, a ser esposa, a ser mãe. Eu sou professora de música, eu sou youtuber católica, eu tenho a minha missão, né? Em vários aspectos da minha vida eu tenho uma missão para cumprir. Eu ajudo na minha igreja, sou ministra de música. Então, aonde eu estiver, Deus quer de mim. Eu estou dando o meu exemplo para você imaginar você aí, tá? Aonde eu estiver, Deus quer de mim, que eu realize bem a minha missão. Ou, em outras palavras, eu devo dar flores onde Deus me plantou. Você tem a sua vida, a sua missão. Então, você tem ali os aspectos da tua vida. Você é isso, é aquilo, é aquilo. Aonde você é, né? Por exemplo, você é uma vendedora, você é uma professora, você trabalha em uma floricultura, você é dentista, você é médico, você é enfermeiro, você trabalha, sei lá, numa creche. Aonde você estiver, ali, naquele lugar. São Paulo está dizendo, Deus te deu uma missão aí. Não foi à toa que Deus colocou você nessa posição que você está. Ele espera de você, que você produza frutos. Aonde você está. Mas a gente vê hoje em dia um pensamento que é assim, né? Ai, a minha vida é ruim. Ai, como é difícil. Ai, não estou contente. A vida da fulana é ela que é feliz. Porque ela tem tal coisa. Porque ela está em tal emprego. Porque ela está fazendo tal faculdade. Porque a gente olha muito para a vida do outro, principalmente por causa das redes sociais. Que nos estimulam a ficar vendo a vida das pessoas. E acha que a nossa é ruim e que a do outro é boa. Então a gente pensa, ah, eu queria ter uma missão diferente. Eu não quero essa. Não pense assim. Se Deus te colocou aí. É porque não é para você ficar no Facebook, no Instagram, no TikTok vendo a vida dos outros. É para você cuidar da sua vida. É para você fazer a sua missão florescer. Por mais que ela seja difícil, é aí que Deus te colocou. É isso que São Paulo está nos dizendo. Então vamos terminar rezando juntos. Obrigado Senhor por esta missão linda que o Senhor me confiou a mim. É única. É para a minha vida. E eu quero dar flores. Eu quero dar frutos. Aonde o Senhor me colocou. Ajudai-me nesta missão, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 E aí